E aí pessoal do canal, tudo bom? Eu estou aqui na área trazendo para vocês mais uma coisinha super legal. Vocês não sabem o que chegou para mim hoje. Olha que maravilha aqui. A Mi Band 4. Para quem não conhece, a Mi Band é uma pulseira fitness, digamos assim. Ela tem uma série de recursos para quem faz exercício, não só para quem faz exercícios, para quem gosta de ter um relógio mais inteligente, que te lembra das coisas, e está um pouquinho longe do celular, quer ver uma notificação, alguma coisa. E a Mi Band, na minha opinião, ela é mais indicada. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar um Apple Watch, aí é outra conversa. Mas como eu não tenho ainda, vamos de Mi Band, que é muito legal, certo pessoal? Antes de mais nada, muita gente me perguntou no vídeo da Mi Band 3, onde eu comprei. Eu vou deixar aqui o link de onde eu comprei, que tem desconto para quem está aqui no canal, certo? Para comprar, adquirir a sua Mi Band 4 também, sem burocracia, sem problemas, sem preocupação alguma, porque eu não gosto de ter dores de cabeça. É comprar e esperar chegar em casa. A minha chegou em 24 horas, ela chegou, então eu comprei ela ontem, e ela chegou hoje em casa. Foi muito rápido, certo pessoal? Então eu vou deixar aí o link na descrição. Para quem quiser conhecer também a versão antiga dela, que é a Mi Band 3, vou deixar aqui um card, aqui em algum canto aqui da tela. E vou deixar também um outro card contando sobre as diferenças entre a Mi Band 3 e a Mi Band 4. Entre a Mi Band 3 e a Mi Band 4 tem uma diferença de preço, e muitas vezes a Mi Band 3 acaba te atendendo tão bem quanto a Mi Band 4, por um preço bem menor. Certo pessoal? Mas, sem mais delongas, vamos nessa. Porém, antes de começar a mostrar essa belezinha, fazer essa Unbox. Essa Unbox não, porque eu já abri ela, eu já xeretei ela, porque ela era diferente, né? Eu queria ver antes. Mas eu vou abrir com vocês aqui, para vocês verem direitinho, colo todos os itens que vêm e tal. Eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, certo? Para dar aquela força aqui no canal, certo? Combinado? Bem, vamos nessa, porque tem bastante coisa para mostrar aqui, e o vídeo vai demorar um pouquinho. Certo pessoal, está aqui a belezinha. Essa é a caixinha da Mi Band, ao contrário da Mi Band 3, que veio toda esmagada. Essa aqui veio balinha, certo? Essa aqui é uma versão, que é a versão global, não é a versão chinesa. Então é legal, porque ela já tem algumas instruções, ó. Ó, compatível com Android 4.0.0 e iOS 9. E ela tem a instrução em português, ó. E versões posteriores, certo? Aqui alguns dados dela, e aqui na lateralzinha da caixa, a gente já pode observar. Tilt Screen colorido, né? Que é a telinha dela colorida. Notificações no display. Módulo noturno, né? Sleep mode, na verdade é um monitoramento do sono, da qualidade do sono. Do outro lado, nós temos aqui, ó. Resistente até 5 atmosferas, que é o equivalente a 50 metros, mais ou menos, embaixo da água. Vários exercícios, vários módulos de exercício. E monitoramento cardíaco, certo? Uma coisa que me deram uma dica, uma dica muito boa, e que eu usei na minha Mi Band 3, e vou utilizar essa Mi Band 4 também, é o quê? Não utilizar ela com água quente. Por quê? Ok, ela é a prova da água e tudo mais. Porém, a água quente tende a expandir a vedação da Mi Band, né? A vedação não só da Mi Band, como quase tudo que é, é a prova da água. Então ela expande e depois ela volta, expande e volta, expande e volta, faz com que estrague a vedação e com o tempo pode entrar a água, e aí ela perde a propriedade de ir à prova da água. Então, certo? Eu já perdi câmera, porque eu tinha algumas câmeras à prova da água, aconteceu isso, e eu venho seguindo essa dica com todos os meus produtos que são à prova da água, e vem dando muito certo, incluindo a Mi Band 3, foi assim, e a Mi Band 4 também vai ser assim. Bem, sem mais delongas, vamos abrir ela aqui, ó. Ela já tá aberta, eu vou puxar aqui, ó, bonitinho. Temos ela aqui, a pulseirinha, aqui nós temos o manual, um manual bem, bem gordinho. Quem viu o unboxing da Mi Band 3, vai ver que o manual desse manual aqui é bem mais extenso, olha, bem gordinho mesmo. O manual do usuário já tem, o manual dela é em português, tem a versão em português, aqui já tem o QR Code para você baixar o Mi Fit, né, e explicando como você faz para parear ela. Depois eu vou ter um vídeo que vai ensinar a vocês alguns recursos novos, incluindo como parear ela e mudar a tela, que tem como mudar a tela, vocês já vão ver, já tá dando spoiler no próprio vídeo. Aqui em cima, o carregador dela, o carregador dela mudou, então olha só que legal. O carregador dela virou esse carregadorzinho inteiriço, né, não é mais aquele carregadorzinho que é só um, a pontinha, só a metade, ó. Vou deixar aqui de cantinho por enquanto, e aqui, vou tirar tudo, é que é mais fácil, né, gente. E aqui está ela, a Mi Band 4. Vamos abrir aqui o saquinho, o estático, e ela aqui, que legal. Uma dúvida que eu tinha, era o que? Se a pulseira dela servia, a pulseira da Mi Band 3 e a da Mi Band 4, se elas eram iguais. E sim, elas são iguais, certo? A tela, agora ela é 100% reta, reparem, não tem mais aquele côncavo que é a Mi Band 3, e atrás nós temos um sensor, e aqui, os pinos de carregamento. Os pinos de carregamento mudaram de lugar, e o sensor também, eles ficaram muito mais rápidos, e tem alguns sensores extras na Mi Band 4. Olha lá, apertei aqui, ó, ela já está com essa carinha, toda colorida, o que traz algumas informações e tudo mais. Isso aqui é o quê? Ele é um template que eu coloquei, ela é uma tela que eu escolhi, que ela tem uma, acho mais interessante, que ela me traz várias informações da minha Mi Band, e essa Mi Band, ela troca, eu posso trocar a tela dela. Agora, olha lá, o touch ficou muito mais, mais preciso, olha lá, notificação, cliquei na notificação, olha lá, conectado a Amastu, Amastu, Amastu a gente vai ver em outro vídeo, que eu vou deixar aqui, que é como trocar telas e tudo mais, vai ficar um card, olha lá, mais itens, ó, modulo noturno, alarme, agora music, legal que agora você consegue trocar o... você pode controlar as músicas do seu aplicativo de celular, não, do seu aplicativo de música no celular, através dela, sem problema algum. Ela estando pareada, ele já vai interpretar que você está com um Spotify, por exemplo, aberto, e você pode controlar, trocar música e tudo mais através dela. Nós temos aqui, ó, stopwatch, que é um cronômetro, opa, voltando aqui, o cronômetro, o timer, o timer é legal, porque não tinha esse timer antes, então, ó, vou deixar um timer aqui de dois segundos, ó, e aí ela vai vibrando, não sei se dá para ouvir a vibração dela ou pôr aqui perto do microfone, acho que não deu. O Fint Device, o Fint Device é para você localizar o seu celular, ele não vai localizar, porque eu deixei ele desligado para não interferir nessa demonstração aqui para vocês, voltamos aqui, depois, Workout, Workout, ele vai te mostrar o quê? os exercícios que você pode fazer utilizando a sua Mi Band. Então, você tem corrida outdoor, né, corrida fora de casa, corrida indoor, que seria o treadmill, que é o esteira, agora você pode usar para andar de bicicleta, para caminhar, para fazer os exercícios, que daí eu acredito ainda não ter sei se ela faz a contagem de repetição ou não, e você pode ir para nadar, aqui nadar você, ó, size pool, você pode colocar o tamanho da piscina, customizar e tudo mais, e ela ainda interpreta até seis tipos diferentes de estilo de nado, o que é bem interessante. Bem, aqui temos a batimentos cardíacos, eu teria que colocar aqui no pulso, para ela calcular, vamos ver. Ela já mediu meu batimento cardíacos, como eu deixei ela em manual, né, manual não, como eu deixei ela em automático, ela vai só fazer a medição no horário que eu quero, ainda não entendi muito bem isso. E o próximo item, vamos voltar aqui, o próximo item, status, deixa eu tirar ela aqui do pulso, para facilitar, né, em status, vamos ver o que nós temos em status, em status. status, nós vamos ter, teremos quanto que a gente andou, quantos passos a gente deu, qual a distância que a gente andou, quantas calorias gastamos, ó, quantos alertas tivemos, e depois em later, que é tempo, nós vamos ter aqui o tempo, clicando, clicando, passando para cima, a gente vai ter mais algumas opções de tempo, certo? Agora, qual que é o que chamou grande atenção? Em mais, na verdade eu nem em mais, ó lá, bend display, em bend display, eu vou ter essa opção, por exemplo, as opções que eu tenho, originais da mi bend, certo? Eu vou colocar essa aqui, que é a, opa, pronto, ela já está instalado, então essa aqui é a carinha original dela, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, que eu posso ainda modificar ela, através do celular, por sinal, eu vou deixar um card aqui, de como deixar personalizado, a sua tela da mi bend, certo? Através do próprio aplicativo mi fit, que você deve estar vendo aí já na tela, eu abro o aplicativo, abri o aplicativo, ele vai sincronizar com a minha mi bend, eu venho em perfil, pulseira, agora vai querer sincronizar um pouco ainda, a minha pulseira, pulseira sincronizada, eu vou em configurações de exibição da pulseira, ele vai carregar várias opções, várias opções de relógio, eu vou escolher esse relógio azul aqui, que eu achei bem legal ele, ela dá a opção, ela vai mostrar para mim, high tech, sincronizar face, face do relógio, E pronto pessoal, olha que legal ficou, ela já fica com a tela que eu escolhi, lá na interface do aplicativo da mi fit, certo? Bem pessoal, é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês aqui da mi bend 4, certo? Espero ter esclarecido dúvidas, qualquer coisa, pode deixar um comentário que eu tiro a dúvida para vocês, sem problema algum, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e até a próxima, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho